E aí povo santo, olha eu aqui novamente mais um santo vídeo A diversão de hoje A maçomaria está comprando os templos da CCB? A maçomaria não tem dinheiro? Você tem prova que a maçomaria está comprando o templo da CCB? A maçomaria! A maçomaria está comprando o templo da CCB? A maçomaria! Como é que está escrito aqui? CCB de São Carlos doada para a maçomaria O título fala em doação porque Essa sala de oração foi vendida para a maçomaria de São Carlos Por R$ 20 mil na época Em suaves prestações ao preço de banana Aqui tem a data Lembrando, essa publicação está no meu blog Não estou ferindo direitos autorais de ninguém Aqui a sala de oração Virou templo do Deus Gadu Olha o que diz aqui a postagem Não é novidade para ninguém que os maçons estão infiltrados no seio Da maioria das igrejas evangélicas Inclusive da congregação cristã no Brasil Aqui seus sinais estão E todos já estão percebidos Aí embaixo aqui tem um documento, né? Que eu não vou publicar Não tem problema Deixa eu voltar lá, meus queridos A maçomaria A maçomaria está comprando o templo da CCB A maçomaria A maçomaria não compra nada A maçomaria não tem dinheiro A maçomaria é pobre Eu queria ser pobre Igual a maçomaria Como que foi essa negociação Agora falando cedo Da venda da CCB de São Carlos Para a maçomaria Assim, meus queridos Para quem não sabe Nessa época 25 homens Que fazem parte Da alta cúpula Ministerial da CCB do Brás Anciões Do alto grau Filosófico, né? Os mais velhos Juntamente com o presidente dessa igreja Então todos esses Eram maçons Inclusive eu já postei no meu blog O nome Cada um Aí é assim, meus queridos A maçomaria vem ajudando A CCB há décadas O mandado não sabe disso, né? Há décadas Ajudando onde, irmão Rafael? A construir templos Essa é a informação que eu tenho Através de documentos de investigação Bom Já viu aquela expressão Uma mão lavando a outra Chegou um momento Que a maçonaria Quis Receber alguma coisa em troca Aí a maçonaria Resolveu construir Um templo maçônico Onde estava essa sala de oração Aí aconteceu O ministério Esse presidente de agora Esse insensato Esse cara de pau Ele Juntamente com os outros Anciões que eram maçons Pegaram e venderam Uma igreja que na época Valia 200 mil reais Por 20 mil Para a maçonaria Ó, outra coisa Eu não tenho nada Contra a maçonaria Nem um Nem contra os maçons Acho que Muita gente Pode achar Que Eu venho falando Da maçonaria Com uma forma De preconceito Né? E o de O para não gostar Não tem nada a ver Infelizmente Ela faz parte Da história Da CCB E todas as igrejas Pintocostais Eu vou encerrar Que eu estou cansado Um abraço